Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui, mais uma vez com a gente. Dia de quarta-feira no nosso canal é dia de leituras e reflexões. Então, como hoje é quarta-feira, a gente vai trazer aqui mais uma leitura do livro que estamos lendo esse mês, que é Cartas a um Jovem Terapeuta, né? Do psicanalista Contardo Caligares, que infelizmente nos deixou recentemente. Então, Cartas a um Jovem Terapeuta é o livro que nós estamos lendo, né? E esse é o último vídeo que eu estou fazendo, porque a partir do próximo mês, do mês de maio, a gente já vai passar para outro livro, tá? E eu quero refletir, trazer uma reflexão, na verdade, mais do que uma reflexão, eu quero trazer uma provocação aqui pra você. No capítulo 14, o título é A Sexualidade para a Psicanálise. Então, é uma pergunta bem interessante, é uma pergunta frequente, é uma discussão bem latente, né? Sobre essa questão da sexualidade para a psicanálise, por que o psicanalista, por exemplo, enxerga tudo a partir do viés da sexualidade e não do sexo, propriamente dito. Então, tem uma distinção interessante aí. E o Contardo Caligares, na verdade, ele recebe uma pergunta, e eu vou ler, só abrindo parênteses aqui pra quem está chegando agora, caso você tenha caído aqui de paraquedas, esta edição aqui que nós estamos lendo é uma edição ampliada, tá? Então, estou dando preferência a capítulos que não estavam em edições anteriores. E o capítulo 14 é um desses capítulos. Então, vamos falar sobre a sexualidade para a psicanálise. Eu estou avisando isso, a questão da ampliação dessa edição, porque pode ser que você tenha um livro aí, queira refletir junto com a gente, mas não tenha visto, então provavelmente você está com a edição que não foi ampliada, tá? Então, o Contardo Caligares, ele começa escrevendo o seguinte. Caro amigo, sim, não é o caso de todas as orientações terapêuticas, mas a psicanálise especificamente atribui uma importância crucial ao desejo sexual e à sexualidade. Primeira observação que eu faço é a distinção que o Contardo Caligares traz aqui, que é ao desejo sexual e à sexualidade. São coisas distintas, tá? Ainda que o desejo sexual esteja ou possa estar também na sexualidade, mas estamos tratando aqui de questões distintas. Essa é uma crítica que a psicanálise recebeu desde os seus primórdios, especialmente desde que Freud revelou o desejo sexual, que o desejo sexual já está lá na infância. Abro outro parênteses aqui, ele está falando mais especificamente de 1905, quando Freud lança três ensaios sobre a teoria da sexualidade. É, inclusive, uma crítica que surgiu entre os primeiros adeptos da psicanálise. Por exemplo, foi uma das razões que fez o Jung se afastar de Freud. A pergunta que a psicanálise recebe é parecida com a sua. Mas por que vocês enxergam tudo pelo prisma da sexualidade? Por exemplo, os afetos familiares pai e filha e mãe e filho seriam já e desde sempre sexuais? O Contardo Caligares, eu entendo que ele não responde especificamente a esta pergunta se você, por exemplo, quiser saber o que seria sexualidade para a psicanálise, né? Então, não é especificamente isso que está acontecendo, isso que está em julgo nessa discussão. Então, inclusive, a gente pode entender, né, que Freud levou uma vida para tentar explicar o que é que ele queria dizer com a sexualidade e ainda hoje não foi suficiente. Tais explicações não foram suficientes porque as pessoas compreendem muito mal essa questão do que seria a sexualidade para a psicanálise. Mas o Contardo Caligares, ele está tentando simplesmente explicar o porquê que nós, psicanalistas, tratamos a sexualidade com uma importância tão grande, tá? Então, eu entendi que ele está tentando explicar isso. E a sexualidade, na verdade, e também o sexo, inclusive sendo mal compreendido e não sendo discutido, ou seja, isso sendo um tabu, acaba também trazendo sofrimento psíquico para o ser humano. Eu falei agora, inclusive, acaba também, mas a gente pode redefinir essa frase, né? Acaba principalmente, né, trazendo sofrimento para o ser humano, sendo fonte de angústia e por aí vai. Então, assim, não dá para a gente explicar, por exemplo, o que é sexualidade para a psicanálise e como isso estrutura a personalidade do ser humano, como isso estrutura a dinâmica psíquica desse ser humano, porque é um assunto muito extenso, né? Inclusive, a gente tem trazido algumas aulas aqui no canal para falar sobre questões de psicose, né? Dentro da psicose, a esquizofrenia, a paranoia, a melancolia, a neurose, né? A questão da neurose fóbica, a neurose obsessiva, a histeria, por exemplo, e a gente vai tratar em breve com relação à perversão. Então, o contato do Caligares, ele traz algumas reflexões e algumas provocações aqui que eu acho que são muito interessantes para a gente refletir aqui no canal. A principal delas, a gente poderia dizer o seguinte, o contato do Caligares vai trazer uma, vai fazer uma analogia que eu acho interessante, que é quando duas crianças estão brigando e você vai intervir nessa briga, provavelmente uma criança vai falar assim, olha, não foi eu que comecei, foi ele. E a outra criança também vai falar isso, não foi eu que comecei, foi a outra criança que começou. Então, o contato do Caligares vai dizer que a psicanálise também poderia se valer, né, dessa argumentação infantil, inclusive dizer que não foi a psicanálise que tornou o sexo um centro do sofrimento do ser humano, centro, por exemplo, a pauta central da percepção do ocidente, né, da forma como a gente interage no mundo, não foi a psicanálise que trouxe isso para o centro dessas discussões, foi, na verdade, a igreja católica, né. E, na verdade, a igreja católica acaba herdando, o Caligares, ele explica aqui, acaba herdando uma lógica estrutural que era de uma influência greco-romana. Então, tanto os gregos como os romanos, por exemplo, eles discutiam questões de ética, de moral, e eles colocavam sempre em pauta as discussões da paixão, né. A paixão também sendo compreendida como patos, do grego, que seria a origem de palavra como patologia, ou seja, a gente entendendo que a paixão era vista também na antiguidade clássica como um adoecimento do ser humano, o que, inclusive, combinaria, só para trazer para a discussão e apimentar mais essa discussão, combinaria com a perspectiva, por exemplo, da neurociência, na atualidade, por exemplo, que a neurociência vai entender que a paixão seria um estado de demência temporário. Pode ser compreendido dessa forma quando vai haver ali um prejuízo na função principal do córtex pré-frontal, né. E isso vai ficar, de certa forma, debilitado pela produção de neurotransmissores e por aí vai. Esse não é o centro da nossa discussão, mas eu quero trazer aqui só pela provocação desse vídeo. Então, essa herança, por exemplo, dessas discussões greco-romanas em colocar a razão acima da paixão acaba também influenciando, principalmente no século III, quando tem aquele movimento de Constantino, de aceitar o cristianismo e incluir o cristianismo no Império Romano. E você tem a ascensão da Igreja Católica, a primeira tradução da Bíblia, a questão do cano bíblico, né, a primeira tradução sendo arrogata, que foi traduzida para o latim, impedindo, assim, que as pessoas tivessem acesso ao que seria, ao que conteria na Bíblia. E aí, nesse período, tem uma transformação que faz com que o sexo seja o centro da discussão. Mas não o centro como a psicanálise trata, mas o centro no sentido proibitivo. Então, mas mesmo sendo proibitivo, você ainda tem o sexo como centro da discussão. Porque, no caso, vai se compreender que as nossas paixões, e aí leia-se a questão do desejo sexual, mais especificamente, como era tratado naquele período, e isso acabou ultrapassando os limites do tempo, né, você tem as discussões acerca do desejo sexual sendo muito alinhadas com questões demoníacas. Então, se, por exemplo, você se deixa levar pela sua concuspicência, pelos seus desejos sexuais, você necessariamente está sob a influência de um demônio, e essa estrutura acaba, segundo eu entendi que o Caligari está tratando aqui, essa estrutura acaba trazendo um, transformando um sexo num tabu, mas ainda assim transforma ele no centro das discussões. Porque a pauta principal nesse período vai ser até que ponto a pessoa consegue controlar o sexo ou não, até que ponto a pessoa consegue controlar as suas paixões, até que ponto a pessoa consegue lidar e não conviver, mas proibir, por exemplo, a vivência dos seus próprios desejos sexuais. E eles existem. E eles não só existem como são inerentes a qualquer ser humano. E não só são inerentes a qualquer ser humano, como todo ser humano deveria entendê-los como inerente ao próprio ser. O que parece não acontecer, a partir de algumas discussões teológicas, no sentido, por exemplo, ainda ontem me mandaram, ainda, só para você ter uma ideia, como isso sempre acaba afligindo a pessoa, ainda ontem me mandaram uma passagem bíblica que tem lá em 1 Pedro, e essa passagem bíblica vai trazer, por exemplo, a questão de que tem um versículo que diz ser de santos porque eu sou santo. E o que é muito discutível, porque eu fui pesquisar, a palavra que está em grego significa santo, mas pelo que eu consegui concluir da pesquisa, no sentido de ser separado, ser separado das práticas do mundo, ou seja, quando 1 Pedro é traduzido para o português e diz ser de santos porque eu sou santo, no grego nós poderíamos entender que ele está querendo dizer algo mais ou menos assim, sejam diferentes das práticas que estão sendo colocadas no mundo, porque eu sou diferente dessas práticas, eu me distancio dessas práticas. então não seria no sentido simbólico da santidade que a gente tem hoje a percepção e a propagação ainda hoje em diversas igrejas e quando o assunto é teológico, essa questão de santidade, as pessoas não param para pensar que isso se configura como um estado, a santidade, mas a santificação é um processo. Então se a gente está falando na Bíblia, por exemplo, como santificação sendo um processo, então nós estamos entendendo que a pessoa vai passar por um processo em que ela vai ter que aprender a lidar com, por exemplo, como é o centro da discussão, segundo o Caligares compreende, a questão dos seus próprios desejos sexuais. Quando você fala sobre santidade, você está falando sobre um estado, que é diferente da santificação, que seria um processo. Então você tem ali a propagação de ideias como a santidade e o sexo vindo em conjunto com esse tipo de propagação que seria um tabu e transformando isso em tabu a ideia de que o homem santo não sente desejo sexual. Aí você tem a questão da igreja católica, porque os padres não podem casar e tem toda essa discussão será que o padre sente ou não sente aquele desejo sexual? É uma coisa na psicanálise que a gente entende por uma questão de raciocínio lógico que é óbvio que a pessoa sente desejo sexual. Agora o ponto central é quando você transforma isso em tabu, naturalmente, você está desnaturalizando esse desejo sexual do ser humano e transformando isso em demoníaco e aí você tem diversos conteúdos que são recalcados porque são de origem sexual. E como isso é um tabu, fica difícil, por exemplo, para você discutir isso e até você aceitar esse tipo de condição do ser humano, porque é uma condição que nós estamos implicados nela, a não ser que você tenha alguma questão, por exemplo, fisiológica que faça com que você não sinta esse desejo sexual. Mas o que corresponde ao que a maioria das pessoas sente é naturalmente um desejo sexual em diversas circunstâncias. Então, isso acaba fazendo com que vários conteúdos sejam recalcados e aí quando Freud vai se concentrar mais precisamente, por exemplo, no final do século XIX, quando ele está junto com Joseph Breuer, que ele vai lançar estudos sobre histeria, ele vai perceber uma correlação na questão da sexualidade. Aí ele traz, em 1905, três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Já havia percebido algo nesse sentido em 1900, interpretação de sonhos. E você tem ele falando mais explicitamente sobre a sexualidade infantil, o que acaba sendo muito mal visto, em 1905, lá, três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Ele vai falar sobre os desejos sexuais, aí ele falando sobre sexualidade no sentido mais amplo, e que a criança também vivenciava aquilo. Então, não se entende, geralmente as pessoas têm dificuldade de entender que se eu pegar um prato de comida aqui e eu me deliciar com aquela comida, com um sabor, porque é uma comida que eu gosto, sei lá, um sushi, eu vou pegar um sushi, eu vou comer, mas não só para matar a minha fome, mas também para sentir prazer com aquele sabor, com aquela textura. Então, isso também é sexualidade, né? Pelo menos na psicanálise, pelo menos em Freud. Se eu estou fumando um cigarro, por exemplo, isso também, de certa forma, é sexualidade, né? Então, o que eu estou querendo dizer basicamente aqui? Estou querendo fazer uma extensão da provocação, do contato Caligares, que ele faz nesse capítulo, que é basicamente fazer a gente pensar até que ponto essa construção, que foi uma herança da questão das discussões de paixão e razão, né? Da cultura greco-romana, que foi estendida pela Igreja Católica, mais especificamente até o século III, não transformaria isso em tabu e, consequentemente, intensificaria a questão do sofrimento humano. Inclusive, a gente pode ressaltar aqui que a Bíblia fala sobre o sexo, né? Mas, dificilmente, você vai ver. Hoje, isso que eu vou falar agora já não é mais, começa a não ser mais uma realidade. Mas é difícil você encontrar, por exemplo, pastores mais antigos que falam abertamente sobre sexo, né? e o que traz uma percepção de que o sexo é sujo, de que o sexo é proibido e de que o sexo acima de qualquer coisa é demoníaca, né? Como eu falei, esse movimento tem sido revertido com o passar dos anos porque a Igreja dura as penas acabou percebendo o quanto que isso é prejudicial e não resolve absolutamente a condição de existência do ser humano que é, muitas vezes, ter que lidar com seus próprios desejos, tá? Então eu espero que você tenha entendido um forte abraço se inscreve no nosso canal ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.